A região, presta atenção no que eu estou falando, tem que colocar a verdade no diário, larga a mão de sensacionalismo aqui a imprensa, qualquer uma delas, provocação chega, nós era para produzir para a cidade, ter qualidade de vida, trazer projetos para a cidade, mas tudo que vai votar, sempre tem alguns aqui que estão fazendo bagunça e regaço na cabeça da gente aqui, a gente não é de ferro gente, a gente não é de ferro, a gente não é de ferro, qual foi o motivo do início da questão? A gente não é de ferro, qual é a verdade?